Hoje é o dia que os platinas se enfrentam nos seus automotores Rapaz, imagina um exército de platina completamente treinados, capazes de alta destruição É doido Como vocês podem ver, é o modo mais difícil É o modo da caça e do caçador Como vocês podem ver, tem manos que até mesmo usam rackers do carro voador Bem, já deixa o like no vídeo, que o vídeo de hoje tá insano Caracas De cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Parabéns, acabei de ganhar uma caixa aqui do Booyah, da Garena Vamos ver rapaziada, vamos abrir aqui Começando o vídeo ganhando 50 fragmentos universal Jogando ranqueada né velho, quando a gente joga ranqueada, a gente cumpre essa missãozinha De graça em tropa, ganhamos essa mochila, espólio e iogurte Ó, é uma máquina de iogurte isso aqui é Venha, sente-se, tome uma bebida, criação especial do dia do Booyah Que rápido, ok Aí mano, ainda ganhamos uma skin grátis na tropa Ganhamos o conjunto potencial lisa Teve bom, teve bom rapaz, abri aqui ó Ok, velho, deixa aí nos comentários só Precisa coletar tudo também mano Com certeza Não entendi muita coisa aqui não, vulgarana Faz lá entender Bem rapaziada Mano, é o seguinte doido Quando vocês viram aí, tá cheio de missões no Free Fire Né, hoje tropa E mano, é o seguinte Voltou rapaziada Aquele modo que os platina se divertem Corrida cósmica Mano, hoje vamos tentar fazer uma manobra diferente nessa corrida cósmica O que vocês acham, hein, matropa? Calma da visão A formação é Um dirige e o outro atira Calma lá Dá pra trocar Ó, pega lá a visão rapaz Mano, eu tava vendo no YouTube, tropa Uns malucos fazendo umas manobras cinisa com essa motinha aqui, tá ligado, tropa? E mano, hoje eu quero fazer isso Se a gente consegue dar um bué nessa ranqueadinha de corrida cósmica Será que a gente consegue, louco? Subo o leve do veículo Pá E né, com os veículos Mano, eu só preciso achar um parceiro aqui, tropa Que seja bom de bala ou bom do pilote Tá ligado, matropa? Porque a gente é, né? Você tá ligado, né, papai? Sem dúvida É isso mesmo, matropa Mano, esse corrida cósmica voltou na hora certa, maluco Muitos platinas descobriram várias técnicas E manobras secretas Pra fazer com aquele foguete do CR7 Mano, vai ser da hora, rapaziada Eu já botei minha rola de piloto aqui, mano Porque a gente vai fazer várias manobras secretas Que os caras sabem fazer nesse foguete E mano, vamos lá, tropa Nossa missão é conseguirmos dar um bué, mano Agora é só torcer pra gente achar um duo bom E vambora, louco Meter bala Ida, mano Agora vai ser a corrida maluca, louco A corrida cósmica Aí, começou Qual é a menor? Tá me ouvindo aí, doido? Aô, tá me ouvindo? Ranker off E aí, meu parceiro? Fala alguma coisa comigo Aô Aí, beleza, beleza Rapaz, você é bom na bala, louco? Como é que é? Ó, os caras estão caindo já Os caras estão caindo, rapaz Ih, doido, vai ser uma corrida maluca isso aqui, vô Fala comigo, doido Você é bom no piloto ou bom na bala? Bala, você é bom na bala? Não Você é melhor no piloto, é? É Ah, beleza Depois nós trocam a gente cair no chão Demorou? Desminui um pouquinho da feita sonora aqui Rapaz, vambora Tem que amassar esses caras Vamos cair um pouco mais separado aqui Pra lutear Depois a gente vai E faz um Dá um jango nele, demorou? Dá um jango Fica na contenção aí Fica na contenção, parceiro Vambora Pode ficar tranquilo Com um monte das técnicas aqui, tá ligado? Sou muito piloto Tá vendo essa minha roupa aí, ó? Eu sou profissional disso aqui, tá ligado? Mentiroso Conte uma mentira pra nós Deixa eu só lutear aqui pra gente Olha, você vê que beleza Eu sou o rei das manobras, pô Segue pra textos no Free Fire Tá no ouro Tá no ouro? Ah, beleza Vambora, vambora Vamos lutear Fica na contenção aí Pra esse cara Você mexe e pique pouco Por enquanto Estava tudo tranquilo, rapaz Eu O rei das manobras Estava apenas luteando Para melhorar nosso veículo Lembrando que nosso veículo Como vocês podem ver Não tem nada de equipamento Quanto mais forte Melhor Tô ligado Vamos ficar ligeiro Porque, ó Nós estamos até sem míssel ainda, tá ligado? Vamos lutear e achar um míssel Não tem que achar um míssel Rapaz Vai ser só um bala no rabo desse Tá louco? Ó, peguei munição Oxê Pera aí Ih, ficou preso Espera aí Espera aí Esperar o pulo Ai, pulou Ora Lutear 23 pilotos, mané Vamos ficar ligeiro, hein? Ué Será que sobe aqui? Será que sobe? Será que sobe? Será que sobe? Uhul Loucura Vambora Vambora, vambora, mané Presta atenção nessa manobra aqui, ó Presta atenção Vai segurando aí Aperta o cinto Porque agora a gente vai voar, mané Um, dois, três e... Eu também consigo Você consegue voar também? Você mancha das manobras? Uhum Bom, bom, bom Vambora, vambora Tá vendo? Não tem ninguém aqui Porque... Ah, os caras O cara ali na frente O cara ali na frente Mete bala, mete bala, mete bala Ele tá seguindo a gente Ele tá seguindo a gente Ah, não, ah, não, ah, não Isso, doido Mete bala, mete bala nele Oxe Veículo bloqueado Bloqueado nosso veículo, louco Ah, não, ah, não Ah, não Eu tô morrendo Não, não Que isso? Que isso? Puxe, doido Rapaz, eu não vou desistir, louco Eu vou dar um boiá nesse modo Mas, um, um, um Esquerda Uhum Tá legal, tá legal Vamos os caras voando, doido Oxe Tô pegando bala Tô metendo bala já Tô metendo bala Vambora, vambora, vambora Não acelera aí Que os caras atajantam da gente Vambora Tô metendo bala, metendo bala Segue esse cara, segue esse cara Taminha, taminha, taminha Boa, boa, boa Toma bala, toma bala Tá pegando no C2? Tá não, né? Ai, mete bala Caralho, esse cara não morre não Tá louco, cara Vai matar não, é louco Foi, 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 foi Boa, matei, matei Volta lá, volta lá, volta lá Que susto Vou botar lá, vou botar lá Eu matei, vou pegar o loot dele Matou Matei, matei Rapaz Ei, você manja fazer as manobras aqui, doido? Ou não? Hã? Tem umas manobras diferenciadas pra fazer aqui, tá ligado? Você manja? Ou não? Tô dando uma analisada nessas coisas aqui Ó, beleza, tô com lança-chama Uh, rapaz, né? Tô com arma boa, viu, doido? O boiá vem, viu? O boiá vem, viu? Olha o carinha paradão ali, ó O cara que você quer que nem jogar primeira pessoa Bora, 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 bora Bata ele, bata ele Eita, tá com lança-missão aí também, é? Mete bala, mete bala, mete bala Toma bala, toma bala Ih, deu só um capa Ai, no papelão Com o carinha agachadinho, ó Ah, né? Morreu, 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 morreu Boda, ele tá com 4 kills já Ó, procura um negócio brilhante, velho Na nossa vida do veículo Tá muito praia a nossa vida Vambora, vambora, vambora Tem esse negócio aqui, pra que que serve? Tempo de recarga reduzido Aí, ó Boa, mané Deixa eu levar um kit aqui Que tá crítico Ó, tem amarelo Ó, tem verdinho Rapaz, vai ser a minha primeira vez dando boiá aqui, vô Toda vez eu chego no finalzinho, aparece um cara e dou Me mata, tá ligado? Uhum Bora, tô na contenção Vamos achar os caras, né? Bora ver se nós Opa, opa, o que? Achar o mesmo Tá na direita, na direita tá aí Não, mas nem vai, nem vai, nem vai, nem vai Cheio de cara Vamos procurar Cadê? Ok, ainda perdi Tá metendo o bala, tá metendo o bala Ah, não Eita O cara matou nóis assim, doido Tacou lança, né? É Pô, véi Me deu tacar do lança também Moscão, mó doido Você vai outra, você vai outra? Bora Pô, cara, dá um boiá nesse trem, não é possível, doido Ah, e lá vamos nós Caraca, alguém que tu deixou ele só pilotando, ó Tadinho do mano Ô, meu jovem, tadinho Já era Bora, doido Vambora, doido Agora eu meti bala Ah lá, o nosso veículo tá mais ou menos completado Tá vendo o desenho ali do lado? Daqui lá, não é atrás? Vou trocar aí, vou trocar aí Ei, tem tala aí aqui, peraí Aí, pode ficar tranquilo, que agora eu vou no pilote Ó a minha roupa, você tá vendo a minha roupa aí, né? É de pilotar, pô, você é maluco Para as manobras Ai, ó o cara aí, ó o cara que atira na gente Mete bala, mete bala Tô pilotando, tô pilotando, tô esquivando, tô esquivando Eu pulei na pedra Já chamei no nitro Bora, pai Ah, não Ficou parado, é? Bora, bora, bora Vambora, trem Ih, já tá aí, hein? Já tá aí, gente? Ai Ah, não, o beco bloqueado Não, não, não Morto, tá aqui Que isso? Só viu o bichelão, parçalho Relakit aí, doido Relakit aí, doido Relakit aí, doido Relakit aí, doido Relakit aí Minha vida tá acabando aqui também Bilão, tá com 3 kills, velho 16, vivo A gente vai ganhar, a gente vai ganhar Vamos melhorar o nosso vehículo aqui, ó Tempo de recarga Tem uma manobra aqui, tá ligado? Totalmente radical Pegar a visão Ó, pegar aqui a munição O negócio é o seguinte Você vai na escada de Kloakitá Agora que eu tô bonito Presta atenção nessa manobra, hein? Jamais vistas Essa aqui é só pra piloto de verdade Ó, chegou Tá vendo aquela escada ali, né? Tá vendo aquela escada, né? É a que eu vou subir, pai Pega a visão, ó Pegou distância Pegou munição Só força Ó, ó Ó, ó, ó 2, 3 e Chamou no nitro Pulou Eita, rapaz Gostou, gostou Ah, agora Diferenciada demais, né? Diferenciada demais Ah, tô vendo ninguém, dude Tomo mais que mech Não é que eu não ai ver alguém Ô, ô, ô Puxa Ó, o cara voando O quê? Olhem Lá no céu Acho que é um pássaro É um avião Ó, o cara voando Que isso? Será que é hack? Sem dúvida Como é que esse cara voou tanto assim, doido? Cadê ele? Toma o cara ali Toma o míssil aí, ó Dei Toma de novo Mô Vamos vazar, vamos vazar Vazar o caramba, você não vai seguir esse cara aí, né? Toma o míssil de novo Ai, bloqueado, bloqueado, bloqueado Ai Ah, gravei Lascou, doido Lascou Agora lascou Nossa, não vai ter que relar kit, não vai ter que relar kit, não vai ter que fugir daqui Não vai ter que fugir daqui Não, 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 não Agora lascou muito, lascou muito Tenta relar kit aí, doido Deixa eu relar kit Não vai morrer Pega o tubo, moço, ativa o tubo do... Tô tentando esconder aqui Mô, o cara ativou o dungeon Ah, lascou Dá o pulinho, dá o pulinho, dá o pulinho Se ela é, dá o pulinho, vai pôr Bora, bora Ô, mano Ô, mano Pega ele, pega ele, pega ele Ué, doido, viado Tá muito... Ai, não É no kit, é no kit, é no kit Ele tá morrendo, ele tá morrendo Meu Deus do céu Puta que pariu, viado Corre, corre Calma, 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 calma A gente precisa esconder, louco E o gente O cara tá na bota da gente A bem nossas costas Nós lascou, velho Tem mais kit não? Ih, corre, 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 corre Ai Matei, matei Boa, 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 pai É isso? Ô, mano Será que é rato esse cara voando com o carro, hein? Matei, matei Matei, matei Matei, matei Matei, matei Matei, matei Vai lá, vai lá, matei Caralho, tá ligeiro, hein, doido Vamos aí A outra aqui, a outra aqui na frente aqui, ó Ó, mano Pegue ele, pegue ele, pegue ele Boa, doido Boa, doido Ó, ó O último, o último tá ali atrás do negócio, você viu? Ele tá dentro da escola, tá dentro da escola Eu acho que eu não tô vendo ele, né, cara aí Sabota ele lá, você não tem lança não? Boa, doido Olha que cara ligeiro, você Como é que esse cara botou o carro ali? Vamos ali, você Pode ir dar de novo Boa Vamos dar a volta na escola, moço Eu tô dando dano mesmo Vai, 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 vai Caximbe, né? Tá pegando demais Negócio, né? Com o Cp, aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá dando dano, tá dando dano Ai, nossa, nossa Vai lá, vai lá, vai lá Não vai morrer, não vai morrer Ela aqui, ela aqui, ela aqui De munição Calma um pouco de kit, calma um pouco de kit Vai, doido, X1, X1 Não dá pra falar não Tá caminhada cheia Olha aí a munição vermelha ali, ó Calma e pega mais kit Não, ele tá X1, pai, né? Tá X1 Tem três viva ainda Não, eu acho que Ah, o cara dá sem tirador, miado Já era, já era pra ele Bora, bora, bora Já era, já era Já era, dá sem tirador Boiado pela primeira vez Caraca, doido Caraca, doido Você quer que é a primeira vez dando boiado nesse modo? Ah, louco É isso, véi É isso, véi É, rapaz Finalmente demos boiado nesse modo maluco, né, tropa? A gente sempre começava a jogar, pá Mas aí algum maluco ia lá e matava a gente Bem, doido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo doido Rapaz, se gostou Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever E tamo junto, é nóis Tchau Kids Kids